Aparecido César, o cantor mais romântico do forró Tem mais alguém, foi a mania de amor Eu não fui atrás, não seria capaz A paixão é sempre assim, vem sem avisar Eu não vou mais amar alguém, que me faça versos e promessas Eu não quero encontrar alguém, com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar alguém, que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém, que não me diga, eu juro Se eu te jurei, se sou seu só e de mais ninguém Eu não fui atrás, não seria capaz Sem querer pedir o rumo Baby, seu amor me faz Eu não vou mais amar alguém, que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém, com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar alguém, que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém, que não me diga, eu juro Aparecido César, o cantor mais romântico do forró Não pense que eu vim do céu Eu não sonjo, sou normal Baby, sou meu bebê Eu me perdi, mas não quero perder você Não pense que eu sou de pedra Errei, mas por favor, releva Um monte que não dá pra mim Pense bem Eu não vou mais amar alguém, que me faça versos e promessas Eu não quero encontrar alguém, com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar alguém, que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém, que não me diga, eu juro Não dá mais Pense bem Pense bem Amor não dá mais Pense bem Mas não tem mais uma chance É o nosso amor Aparecido César O cantor mais romântico do forró Do forró Do forró Só fico triste assim Quando você se vai Surgiu vazio em mim Surgiu vazio em mim Dó demais Dó demais Em se salvar Meu coração Amor Será que você não vê É que eu estou tão sozinho Que eu estou tão sozinho Você não sente Não brinca com meu coração Não brinca com meu coração Por isso estou aqui Por mais que eu tente enfim De esquecer De esquecer De esquecer Não posso mais Surgiu vazio em mim Você também Dó demais Pense pena Meu coração, amor, será que você não vê Que eu estou tão sozinho por sempre Você não sente, não brinca com meu coração Por isso estou aqui Aparecido, César, ou cantou mais romântico do forró Será que você não sente? Sozinha sempre, não brinca com meu coração Será que você... Não brinca com meu coração Não brinca com meu coração Será que você não sente? Sozinha sempre Não brinca com meu coração Aparecido, César, ou cantou mais romântico do forró Não suporto te perder Não vivo sem você Quero reconquistar O que sempre foi tão lindo Seus carinhos, sua timidez Me deixará pensar O que vivemos Não te esquecerei jamais Eu vou suportar Eu vou suportar Passar a dor Uma solidão Uma solidão Uma solidão Você faz parte de mim Ficou em meu coração Tudo que vivemos Tudo que vivemos Tudo que vivemos Foi tão lindo Foi tão bom Foi tão bom Os seus carinhos Sua forma de amar Enquanto houver tempo Eu sempre irei te amar Eu vou suportar Eu vou suportar Passar a dor Da solidão Eu vou suportar Passar a dor Da solidão Ou se faz parte de mim Ficou em meu coração Ficou em meu coração Tudo que vivemos Foi tão lindo Foi tão bom Os seus carinhos Sua forma de amar Enquanto houver tempo Eu sempre irei te amar Eu vou suportar Passar a dor Na solidão Eu vou suportar Eu vou suportar Passar a dor Na solidão Aparecido César O cantor mais romântico Do forró Do forró Aparecido César O cantor mais romântico Do forró Do forró Do forró A lua com certeza Esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse o favor Eu vou suportar Esperando ela Esperando ela voltar A lua com certeza Está de prova A lua com certeza Está de prova Queria que a lua com certeza Queria que ela fizesse o favor Chorando Chorando Esperando ela voltar Chorando Esperando ela voltar Lua com a lua Lua com a lua Lua com a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua com a lua Aparecido César O cantor mais romântico Do forró Do forró Aparecido César Aparecido César O cantor mais romântico Do forró Do forró Do forró Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Aparecido César O cantor mais romântico Do forró Do forró Do forró Depois de você Não amei ninguém No meu coração Só ficou você Vem que estou aqui Quero te abraçar Quero te abraçar Te dar o meu calor Sei que ainda estou Apaixonado por você Amor, amo 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 você Volta comigo que eu te quero Te amo como antigamente Tornando um beijo gostoso Naquele que me deixa quente Estou lá que pega no fogo E se criado por você O teu desejo não quer vir Estou morrendo de prazer Amo, amo você 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 Amor, 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 amor Amo você A boa é por você Aparecido César, o cantor mais romântico do forró Quando faz amor, se olha no espelho Será que você, gosta mesmo de mim Vai me dizer, que é pra sempre Isso é amor, ou uma doze mentira Uh, baby Mas quando está som, se morre de amor Rolando na cama, chama o meu nome Eu não quero conta, nem você é um perigo Se fazer seu jogo, vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é possível, sei Coração quebrado e algo que eu tenho Amar, assim Já vai fazer adeus Oh não, é mais A grande surpresa Viver, assim Nasce morrer de amor Aparecido César, o cantor mais romântico do forró Do forró, do forró Eu não quero conta, nem você é um perigo Se fazer seu jogo, vai me deixar louco Se queimou, você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e algo que eu tenho Amar, assim Jamais dizer adeus Oh não, é mais A grande surpresa Viver, assim Nasce morrer de amor Amar, assim Já vai fazer adeus Oh não, é mais A grande surpresa Viver, assim Nasce morrer de amor Aparecido César, o cantor mais romântico do forró Do forró Do forró Do forró Eu escuto os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Sem adeus Houve vezes que a vida Ela quis nos separar Aguentei então brigas Vou te amar Sem você Não vou mais te ver Sem você Eu sei que vou sofrer Vivo em busca de caminhos Onde eu possa te encontrar Vizem lamas Vivo em espinhos Vivo em busca de caminhos Vivo em busca de caminhos Sei que o tempo não apaga As matas que ficou De um amor Barrasta as hadas Que acabou Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Sem você Eu sei que vou sofrer Eu não sei por que Acreditei Você me abandonou Me deixou só Fugiu de mim Por outro amor Sei que o meu coração Não vai suportar Me ver em cada olhar Eu sou assim Te quero o fim Eu sou assim Espero sim Você voltar Sem você Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Sem você Eu sei que vou sofrer Não vou mais viver Sem você Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você 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 Não vou mais envenencer, eu sei que vou sofrer. Aparecido César, o cantor mais um monte do forró. Quantas noites venho sem dormir, num quarto sem você aqui. O sempre vai repetir, sem o mais importante, nada pode ter fim, a solidão é tão grande aqui. Quantas vezes em sonho estás aqui, tudo muda, tudo fica assim. E a minha vida é feliz, com tudo mais importante, é tudo que eu sinto, é o seu amor em mim. Vem daqui no instante, quando acordo, vou embora e não estás mais, e o vazio vem. Vou procurar, vou por aí, de casa em casa e há quem passar por mim. Pergunto por você, aonde estás você? Quando eu encontrá-la, meu amor eu juro, quero abraçá-la e te fazer feliz. Quando eu encontrá-la, será tudo sim, todo esse amor que escondes traz pra mim. Vem daqui no instante, quando acordo, vou embora e não estás mais, e o vazio vem. Vou procurar, vou por aí, de casa em casa e há quem passar por mim. Pergunto por você, aonde estás você? Pergunto por você, aonde estás você? Quando eu encontrá-la, meu amor eu juro, quero abraçá-la e te fazer feliz. Quando eu encontrá-la, será tudo sim, todo esse amor que escondes traz pra mim. Vem daqui no instante, quando acordo, vou embora e não estás mais, e o vazio vem. Vou procurar, vou por aí, de casa em casa e há quem passar por mim. Pergunto por você, aonde está você? Aonde está você? Aparecido César, o cantor mais romântico do forró, do forró. Não dá pra ser, feliz contigo assim, não dá pra ser, não sou feliz. Não dá pra ser, porque você não quer me entender. Não dá pra ser, não dá pra ser. A todo instante, essas coisas que você me falou, eu não acreditava, eu sempre estava só. Esse papo sobre mim, não tem fundamento, vê se dá um tempo e vem recomeçar. Com as minhas surtozinhas, quero te amar e fazer feliz ao meu lado. Eu só tenho você, meu amor. Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu. Será que não entendeu, que eu te amo e nunca vou te esquecer. Eu vou ser sempre seu, eu juro, vou ser sempre seu. Aparecido César, o cantor mais romântico do forró, do forró, do forró. Esse papo de você, sempre me dizer que existe alguém paquerando a mim. Até parece que no braço você joga tudo em mim. É melhor você acreditar, que eu amo você, meu amor. Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu. Será que não entendeu, que eu te amo e nunca vou te esquecer. Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu. Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu. Aparecido César, o cantor mais romântico do forró. Aparecido César, o cantor mais romântico do forró, do forró. Eu não vou deixar assim como estar com você. Aparecido César, o cantor mais romântico do forró. 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 Estou desesperado, infeliz Por isso eu quero te perdi Eu vou sempre te pensar Me trazer tudo que toca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, precisamos começar Não vou deixar como seja, mas Preciso desse amor Eu consegui, como tudo começou Perigar na sua vida Na vida quero só você Eu não desisto, meu amor Yeah, yeah Yeah, yeah Eu vou sempre te pensar Me trazer tudo que toca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, precisamos começar Pra você Amor, quero recomeçar Aparecido César O cantor mais romântico do forró Do forró Nunca pensando o que vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vou mais Não vou mais Me conquistar Ah, se eu soubesse Que esse amor seria apenas uma chuva de verão Que o sonho mais real Era mais pura ilusão Não ia te amar Nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras são palavras Quando dita emoção Não teria arriscado a pele do meu coração Mas acreditei Nesse teu olhar Me derrubou Mas sei que um dia vai se arrepender Vou seguindo o mundo mais amor Tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando o que vai ter que pagar Sentir na pele o que vai falar O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Tá pensando o que vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Me derrubou Mas sei que um dia vai se arrepender Vou seguindo o mundo mais amor Tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando o que vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Tá pensando o que vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Aparecido César O cantor mais romântico do forró No forró No forró Apaga Apaga as marcas E amores Que só te fizeram Infeliz O que vai ter que pagar A play para mim Play recorde Play recorde Grava Meu nome no seu coração Play recorde Grava Ficarei gravado Para sempre Na sua vida Play recorde Grava Meu nome no seu coração Play recorde Grava Ficarei gravado Para sempre Na sua vida Para sempre Apaga 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 Amores Amores Tudo que eu vou te falar E sou Logo pra te amar Quero te fazer feliz Oh 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 Play recorde Play recorde Grava Meu nome no seu coração Play recorde Grava Ficarei gravado Play recorde Na sua vida Play recorde Pode gravar Meu nome no seu coração Play recorde Pode gravar Ficarei gravado Para sempre Na sua vida Play recorde Pode gravar Meu nome no seu coração Play recorde Play recorde icky Play recorde Play recorde Play recorde Play recorde Play recorde Aparecido Его cantor Mais Dos Do Forró Do Forró Hum hum Hum, hum Mãe, mãe, mãe Uma noite de estrelas, saímos pra passear De longadas namoradas, um retrato e um desejo solto pelo ar Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois Construímos nossos lindos, sem saber que a tempestade chegava depois Vou lembrar, nosso amor para sempre Vou lembrar, no meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Em um dia e tanto sonho, quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos, meu vizinho por um tempo Mas se acabou Mesmo assim você se foi, me deixou aqui do sol Eu sozinho já me levo, meu sonho tão bonito Se acabou Vou lembrar, nosso amor para sempre Vou lembrar, no meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho mais bonito te encontrar Pro meu sonho de amor não se acabar Eu quero lembrar, no meu sonho mais bonito te encontrar Nosso amor para sempre vou lembrar No meu sonho mais bonito te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Aparecido César, o cantor mais romântico do forró Do forró, do forró Estou morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu sei aonde está você Por que não me telefonar? Onde foi que eu entrei Pra subir por tanto tempo Me deixando triste assim O que eu quero é ser feliz Liga ao menos pra saber como eu sou Liga pra mim O que eu acho que eu acho que mereço Pelo amor O que não chegou ao fim O que eu acho que mereço O que eu acho que mereço O que eu acho que mereço Pelo amor Que não chegou ao fim Que não chegou ao fim O que eu acho que mereço O que eu acho que mereço O que eu acho que mereço